Capas para as vossas consolas ou smartphone? É na Casas Market Usa o código RAFELLINE para obteres 15% de desconto Link e código da descrição VEGETO SUPER SCIENT 5 Olá pessoal aqui é o Rafael Line e hoje trago-vos Dragon Ball Xenoverse 2 Com um mod espetacular VEGETO SUPER SCIENT 5 Sim não existe nenhum mangá nem anime do Dragon Ball Mas está aqui um mod criado por fãs do Dragon Ball E vamos já descobrir o VEGETO SUPER SCIENT 5 Bora lá Ok vamos lá então buscar aqui o nosso VEGETO Vai ser normal não como é obvio Temos aqui então VEGETO Cá está já está aqui o SUPER SCIENT 5 E vamos lutar contra quem? Vamos lutar contra quem? Deixa-me cá ver Hum pá não sei Vamos lutar contra o Omega Sharon? Bora Puxo aqui o mapa aleatório e vou clicar no random 3 vezes E aquilo que calhar é que vamos jogar Não é? Portanto 1, 2, 3 Pode ser este Bora lá Oh meu Deus Bora let's go Base muito Caramba está ali Já estou a errar Já estou a errar Opa Opa Omega Sharon Omega Sharon Sim senhor Ah você está ai? Ah o Ah o Omega Seron está... Está a dar a들을 Oh olha ai Olha lá o porrada do Omega Seron Olha o porrada What the fuck What? O que é que foi isso? Ok isso, agora Uh, nice. Ok Ok calma 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 Vai dai 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 Não dá-lhe! Agora! What the fuck?! Eu tô ficando mesmo de dar na boa velho! What?! Vou ter que começar a receber os ataques mesmo! Opa! Pera! Pera aí! Isso! Isso! Agora! Vem! 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 Anda! Anda a brincar! Vem! Vem a brincar! Enganei-me! Enganei-me agora! Ah! Sai! Não! Fuck this shit, mano! What the fuck, mano! Vamos! Omega Xeron! Opa! Omega Xeron! Este gang é bom! Nada, nada, nada adequado! Opa! Opa! Omega Xeron! Estás-me a surpreender muito bem! Estas-me a surpreender muito bem! Descursos! Opa! Vamos ter agora aqui... O gajo... O que? O gajo conseguiu esquivar? A sério? Conseguiste esquivar? Vamos só finalizar... Ok... Oh shit... Opa... Opa... Oh mega cheirone... Eu quero fazer um ataque... Eu quero fazer um ataque... Calma... Calma, deixa eu fazer um ataque especial... Por favor... Deixa eu fazer um ataque especial... Deixa eu fazer um ataque especial para atacar contigo... Deixa eu fazer um ataque especial para atacar contigo... Vê, vê, vê... Repara, repara, repara... Se vêm assim ele é muita porrada... Mas foi easy... Porque... É... Então vamos lá... Estou a outra personagem... Para combater... Depois vou estar com o teu Hércules... Que eu li muito forte... Então estava a gozar... Mas vou estudar outro... E tu? Sim... Bora lá... Então vá... Vamos estudar agora o mapa... Um... Dois... Três... Pode ser... Ok... Vegito versus Ito... Está para meter... O Ito é muito forte... Mas vai para a procura dele... Vais ali... Estou com em mal... Estou com em mal... Bora... Espera... 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 Isso... 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 E agora... Dai... Isso... Agora... Calma... Vou bem... E... ... Bail vai lá... Isso... Isso... A friend... O gajo conseguiu esquivar... Oh My Fuck... Não É! Oh... O gajo conseguiu esquivar? Eu acho que eu posso esquivar, é sério? Eu esqueço Vai, vai, bora Eu estou a portar muita tensão porque o hito é muito forte do 2 Fonico, já não tenho força, já não tenho força Já não tenho força, já não tenho stamina Já não tenho stamina, já não tenho stamina Já não tenho stamina, estou estúpido Já não tenho força Agora é rápido Ah, isso, isso Deixa eu sentar, deixa eu sentar Deixa eu sentar Eu não sei, o que? Realmente, cara? Vá, 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 vá Vá, vá, vá Vá Isso, e agora? O que? Eu não tenho nada, o que eu disse? Não tenho nada E agora? Isso, agora vais carregar Vá carregar Opa, opa, opa Agora É muito mais força É super saio, misturava super saio em si É estúpido, eu saio, mas pronto É o que dá Bora, bora, bora Bora, bora Bonito Olimpão vai lutar contra o Broly Cara, vamos treino Palito O que é? Vai, bora. O único que se o Broly já entra com medo da... Epá, eu disse que isto havia muita violência. Isto aí havia muita violência. Oh, o Broly não brinca por dia. Ia velho, Broly! What? Bem, ok. Bora, 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 bora. Opa, mal jogado. O que é que eu vejo? Esses skills das personagens. Não acontece nada, tenho que estar mais perto aí. Acho que tenho que estar mais perto. Espera, espera. Bem, 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 bem. Calma, isso, isso, ok. Bem, bem, bem. Dá-lhe com mais. Dá-lhe com mais força. Opa, Broly, assim não pode ser. Assim não pode ser. Assim não pode ser, Broly. Vem, anda cá, vai. E é o que dá a ser estúpido. E é o que dá a ser estúpido. E é o que dá a ser estúpido. Bora. Calma, calma, calma. Opa, opa, calma. Eu tenho que calcular o que vai fazer. Só ataca de longe. Só ataca de longe. Mas não podes atacar de longe. Meu Deus. Bora. Estou tão estúpido. Isso, ok, agora. Precisava, era. Bem jogado, ok. Bem. Bem, ok. Bora, 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 bora. Isso. E agora? Calma, calma. Calma, calma. Calma contigo, Broly. Calma contigo. Isso é só brincadeira. Calma. 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 Por trás aqui. Agora é por trás. Vai. Calma, calma. Isso. Dai, dai. Agora. Para acabar. Só para acabar, Broly. É só bem para acabar. Vem. E ainda te dei a liberdade para te movimentares. Mas pronto. É o que dá a ser Super Saiyan 5. Aliás, Vegito Super Saiyan 5. E bem, portanto, espero que tenham gostado aqui do Vegito Super Saiyan 5. Já sabem, se quiserem mais modos Dragon Ball X2. Basta só arrebentarem os likes. E também digam nos comentários para eu saber se vocês querem que continue a mostrar alguns modos de Dragon Ball X2. E sugirem alguns modos também para trazer, ok. Então aqui está o Super Saiyan 5. Vegito Super Saiyan 5. É muito bonito. Portanto é isso. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de aproveitar os likes. E também partilhem com os vossos amigos. Quem gosta de Dragon Ball partilhem com os vossos amigos. Que isso ajuda muito mesmo. Seguem nos redes sociais. Estão todos aonde? Na descrição. Para não perder nenhuma. A atualização. Também é para ficar aqui a par de tudo. E inscrevam-se para participar. Aqui é a nossa família dos espetadores. Que é um espetáculá. Então é. Muito obrigado a vocês. Fica-me aí. Até à próxima.